Boa para nós, rapaziada! Como é que vocês estão, meus parceiros? Espero que estejam todos bem aí, da melhor forma possível. E vamos de marcha, rapaziada! Gravar aquele passadão pela cidade. Retrovisor, já sabe, delete. O freio está mais ou menos, não está do jeito que a gente gosta. Mas vamos embora. Espero que o áudio esteja da hora aí. Fica top aí para vocês. Joguei água na moto, rapaziada! Está caindo água toda nela. Vamos ver se não caiu na câmera aí. Acho que não. Vamos de marcha aí, rapaziada! Passadão! Vou botar a bichana para dormir, rapaziada! Parceiro, só tacando marcha nas entreguinhas aí. Está esperto, mano! Porque esse dia eu logo perdi minha placa. Mas graças a Deus eu encontrei aí. Mesmo dia eu encontrei lá. A placa. Aí você me quebra. Nossa, o sol está foda, hein, rapaziada! Fala para vocês. O povo fica calmo. Quem é esse louco aí? Ai, gente! Vai tu pela senhora! O povo aqui é tudo louco, rapaziada! Não tem um aqui. São! Sair fora um pouco aqui do centro. O centro aqui é moiado, rapaziada! E nós está como? Desacato máximo, meu parceiro! Aí você toma! Dormendo, parceiro! Não tem um aqui! ... ... O de lombada? Ah, moleque! Tiozinho não entendeu nada. E vai ficar sem entender, tá ligado? Vixi, que fita é essa, meu parceiro? Que fita é essa, meu parceiro? Mano, nem sabia desse bagulho, mano. Nossa senhora, essa meiota. Nossa, isso é louco. Nossa, quase que eu tomo uma pombada na cara. Quebrada? Quebrada, ó. Olha a lombada. Ah, a luvinha tá, ó. Olha o perigo. Rapaz. Dá uma passada aqui no bairro dos boys. Essa luvinha aqui tá foda, hein, rapaziada. O bagulho tá soltando, mano. Olha o perigo. Apertar ela aqui, ver se ela fica boa. Nossa, mó cena. Depois vou passar um bagulho ali nela. Passadão no bairro dos boys. Hoje vou mandar aquele cortão, rapaziada. Perna cruzada? Tá ligado. Ih, falhou. Mas essa luvinha aqui tá foda, rapaziada. Acho que tem água nela, mano. Ver se eu consigo tirar. Ah, tem água mesmo. Por isso que ela tá soltando. Pra quem não sabe, aqui vai uma colinha, mano. Quando pega a água, começa a dar esses B.O. aí. Agora vai. Aí, ó. Tá a MEC. Não tá 100%, mas melhorou. 70, meu parceiro. Que já manda a outra. Ó, o tiozinho não vai entender nada. Ficar esperto. Você vai virar, você vai reto. Invadiu o parque. E aí, minha parceira? Calma, meu parceiro. Hoje tá foda sair as puras, hein, rapaziada. Falar pra vocês, mano. Essa rua aqui é triste, viu. Foda esse sol, rapaziada. Solta como? Castigando. Chora, filha. Rapaziada, espero que o áudio esteja da hora aí pra vocês. Deixa seu like aí, rapaziada. Pra tá dando aquela fortalecida amostra aí no canal. Seu like conta bastante, meu parceiro. Se inscreva no canal aí, daquela forma. E vambora. Tá arrumando, meu parceiro. Falando, rapaziada. Cidade tem louco. Queria saber por que que ele não usa a mão lá nas rodas, mano. Do bagulho. Quer fazer do jeito mais difícil, mano. Vai entender. Vai entender. Mandar uma aqui mesmo. Já tem que ficar esperto com as crianças na rua aí, rapaziada. Rua que tiver com criança, nem pá. Se tiver com criança, meu parceiro, nem pá. Também. Ah, não pá. Ah, moleque! Nossa, vai descobrir aí, parceiro Ali é sonho Nossa, mó água, fião Você é louco Vou encostar naquele canto ali, rapaziada Ali eu nunca encostei, não Agora que não vai brotar Nossa Senhora Só terra Não sei o que é a mão, o que é a contramão aqui Isso é louco, vai fazer um açude aqui, rapaziada O que é que tem pra lá? Acho que pra cá não tem nada Vambora, meu parceiro Rapaz Cuidado com a criança Isso aqui é a videozona chapa, rapaziada Aquele passadão sincero Passando umas ruas mais tranquilas aí Pra não dar bolete, né Atenção com as crianças Rapaziada Rapaziada, se você não me segue no Instagram Me segue lá, meus parceiros O link, ó O arroba eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo Aquele jeitão Acompanha lá, rapaziada Ó, pé no banco, hein Uma mão só Ah, moleque Um tiro vai ficar bom nessa, hein Rapaziada Tem uns parceiro aí Que deu uma atenção da hora aí Que deu uma atenção da hora aí nos comentários Certo? Eu ia trazer o... Como é que fala, mano? Eu ia pegar o nome deles e mandar aquele salvinho Sincero Aí pra eles aí No videozinho aí Que deu uma atenção da hora nos comentários Rapaziada Tamo juntão Daquela forma Mas eu acabei esquecendo de pegar o nome, mano Vai ser mó... Mó trampo Pra me pegar aqui No momento Mas no próximo vídeo aí Eu vou estar deixando aquele salvinho E pra você aí Que também quer Um salvinho aí no vídeo Deixa aquele comentário aí Que eu vou estar mandando Junto com outros parceiros Que dão atenção da hora Fechou? E vambora, rapaziada Deixar a bichona dormir Nossa, mó valeta, mano Essas valeta é foda, hein Me brocha Tá difícil achar uma rua vazia aqui, hein Rapaziada Cê é louco Opa 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 Como pula Cala, rapaz Tranquilo Opa Calma, filha Olha Olha a traseira Dá uma escorregada No quebrão Que meu Deus do céu Isso é louco Essa rua aqui Tá mais vazia, rapaziada Vou meter mais chanela Aqui Foda esse monte Bote de terra, mano Terra É, bagulho de obra, mano Logo escorrega Tem que tomar cuidado Pra caramba Cantinho E quase que eu caio É, achei que tava vazio Sai daí, passarinho Vai tomar uma rodada Meu parceiro Opa Perna cruzada Naquele neutro Ih, o pé engarranchou Eu vou voltar Mas o pé engarranchou Meu parceiro Falar pra você Tá uma lua Pra cada um Aqui já foi da hora Pra empinar, hein, rapaziada Agora tá meio Meio pá De perna cruzada Meu parceiro Ah, não Falar pra você Faz tempo que eu tento E não tá saindo Agora saiu no vídeo Toma Rapaziada Lançamento, hein Faz tempo que eu tava Tentando subir Ela de perna cruzada Eu não tava indo Agora saiu Cês viu, hein Cês acompanhou E foi, ó Lançamento Rapaziada 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 Esse punho Tá com folga, mano Tá mó ruim Pra empinar Não tá dando confiança Nem a palma Nem a palma Vamos pegar aqui Subindo Passar pro banco Passar pro banco Passamos Tentar tirar uma mão Tirar uma mão É complicado, hein Dormiu Aquele modelo Aquele modelo Vamos ver até onde que ela vai Aqui, rapaziada O pneu não tá calibrado Quando o pneu tá calibrado Fica mais da hora Pra mandar Mas ele não tá aí Eu gosto de empinar ali Na parte de cima Dessa avenida, rapaziada Mas o tiozinho ali Não sei se deu pra ver aí no vídeo Tem dois caras aí O tiozinho lá ficou encrespando A última vez que eu vim, mano A tiração O bagulho não tem nada, velho Olha, não tem nada, rapaziada É pouca casa O tiozinho ficou encrespando Mas tá bom Nós respeita aí, certo? Mas não dá dor de cabeça pra nós E pra demais Mas é mó atiração Sabe essa curvinha, rapaziada? Sai nada Olha, aqui esse tiozinho, ó Mas encrespou na minha A última vez que eu vim Vou cruzar as pernas Meu parceiro Aqui pula muito, mano Por isso que eu não gosto De empinar nessa parte aqui Eu gosto da parte de cima Vai, filho Embala Não embalou Desceu Rapaziada Eu não sei se eu vou soltar esse antes Ou esse depois Não sei como é que vai ser a ordem, meus parceiros Mas eu vou gravar um videozinho aí pra vocês Ou já gravei, né? No caso Se eu postar esse aqui depois Então, quer dizer, eu já gravei Ensinando A como mandar aquele cortão Mandar aquele corte Tranquilo e calmo Muita gente aí me pergunta, rapaziada Eu vi que o Primeiro video que eu postei aí Ensinando alguma coisa, sabe? A questão do grau Teve bastante percussão O pessoal gostou muito, mano Então eu decidi E como o pessoal também me pergunta bastante Sobre a questão do corte Eu decidi fazer um video voltado Em Aulas cria Na questão do corte Já que é um bagulho que o pessoal quer aprender E pelo jeito Tem bastante gente mandando dificuldade Então Eu tô gravando esse video agora Depois eu vou mandar esse videozinho aí Vou gravar ele Só que na sequência de soltar Já não sei qual que eu vou soltar primeiro, rapaziada Se é esse Ou O do corte Aulas cria Mas independente se eu já soltei Se eu não soltei ainda Fique esperto aí, rapaziada Pra quem quer prender aí o corte Pegar o jeito Fechou? E vamos de marcha Naquele grau sincero Mandar a perna cruzada de novo Que eu sou cabeça dura E o bagulho não tá aí, rapaziada Tá foda, meu parceiro Agora que eu vi que tinha gente ali no caminhão Rapaziada, uma manobra que eu quero aprender, mano É o tal do automático Ou no-hands, como alguns falam Eu acho no-hands mais da hora Mas Depois a gente conhece como automático Quer se eu largar a moto E pá Você é louco, meu parceiro Essa eu quero aprender, mano Mas tá foda Mas Logo mais Vocês vão ver aí no vídeo Eu mandando o tal do automático Meu parceiro Aí vai ser aquela cena também Mano, acho que eu vou empinar Vou empinar, ó Acho que vou descer nessa mão aqui, ó Porque ela parece que tá melhor, mano Não tem movimento mesmo Aquela ali tá pulando muito a moto, velho Você é louco Vou tentar mandar o tal do automático agora Olha aí Você é louco, dá mó medo, mano Ah, dá mó medo que a gente não pegou a senha ainda Depois que pega a senha, Fih, já era Esquece Esquece, cocoricó Desceu por aqui mesmo Vamos ver se vai dar bom Porque o outro lado tá foda, meu parceiro Mandar um perno cruzado aqui Opa, calma, filha Vai de boinha Ah, desceu Foda é a curva, rapaziada A curva que é foda Rapaziada, espero que vocês estejam gostando do vídeo aí Daquele modelo Rapaziada, vou ficando por aqui, meus parceiros Vou gravar outro videozinho lá pra vocês Aproveitar esse sabadão aí, ó Abençoado Na proteção do pai aí E vamos de marcha, rapaziada Fiquem todos com Deus Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí da melhor forma Fechou? Deixa aquele comentário, rapaziada Motivacional Querendo aquele salvinho também aí Que eu vou estar respondendo a todos Naquela Sinceridade, rapaziada Fiquem todos com Deus Papai do céu abençoe todos vocês E os parceiros E é nóis Até o próximo videozão, rapaziada Falou!